Hi everyone! Teacher Álvaro here from ATN Teaching and Translations. Today we continue looking at idioms, expressões idiomáticas mais uma vez. A de hoje é no pain, no gain. O significado é simples. Ela basicamente diz que você tem que trabalhar pesado, trabalhar duro para conquistar algo. Sem sacrifício, não se conquista nada. No pain, no gain. See you next video. Bye bye. Tchau.